Fala, pessoal! Dez ótimos filmes que, na verdade, são remakes e você não sabia. Sabe como é? O cinema não para quieto, sempre tem coisa nova pra gente ver. Agora, com todo mundo grudado nos streamings, os diretores têm que se virar nos trintas para suprir a vontade do povo por filmes fresquinhos. Aí, muitas vezes, é mais fácil dar um tapa no visual de um filme antigo, que já era hit, fez sucesso, do que inventar algo totalmente novo. E essa moda de fazer remakes, reboots, não é coisa de agora, não, tá? Tem um bocado de filmes que a gente adora hoje em dia, que são, na verdade, uma nova roupagem de clássicos. Pense em Pai da Noiva, Anastácia e outros tantos. São remakes, acredita? Bem, pra começar, deixa nos comentários aí abaixo dois filmes que você viu, gostou e depois você descobriu que são remakes, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá. Número 10, Scarface 1983. O Tony Montana, de Al Patino, em Scarface, realmente marcou a época, verdade ou não? Seja pelas frases icônicas ou pela trajetória dele, meio inspiradora, mas também violenta e corrupta, ele se tornou um daqueles heróis clássicos do cinema que todo mundo lembra. Mas sabe que esse papel marcante do Al Patino, na verdade, veio de Tony Camonte, de Scarface, de 1932. Lembrou dessa? Você sabia dessa? Apesar de não ser tão famoso quanto a versão do Al Patino, o filme de 32 é bem conhecido entre os amantes do cinema por ser tão incrível quanto o remake que todo mundo conhece. Número 9, O Dia em que a Terra Parou, 2008. O filme de ficção científica, O Dia em que a Terra Parou, com o nosso amado Keanu Reeves no papel de Clato, o alienígena que vem à Terra tentar evitar nossa destruição, é muito interessante. Apesar de ter efeitos especiais de arrasar, muita gente achou que não chegou aos pés do clássico de 1951, que é top, né? Está nas listas de muitas pessoas daqueles filmes apocalípticos, inclusive já fiz vídeo aqui nesse canal sobre filmes apocalípticos. Mas, ó, o remake tem seus pontos fortes, tipo a forma como atualiza a crise da Terra para ficar mais pé no chão com a realidade de hoje. Está até precisando fazer um novo, né? Já com as mudanças climáticas de hoje em dia. O filme de 1951 pode ser o queridinho dos críticos, mas o de 2008 também vale muito a pena ver, viu? É um filme que prende bastante atenção. Número 8, Onze Homens em O Segredo, 2001. Onze Homens em O Segredo realmente conquistou a galera com aquela história de assalto, cheio de ação e um elenco estrelado, né? Cheio de nomes famosos. O filme gira em torno do Danny Ocean, planejando esse roubo gigante e recrutando uma turma de especialistas para o grande golpe. Apesar de algumas mudanças e ajustes nos personagens, o filme de 2001 é um remake bem bacana do clássico de 1960. O original começou a franquia, mas foi esse remake que deu um gás expandindo o universo com uma trilogia até um spin-off, só que com mulheres, né? Chamado de Oito Mulheres e Um Segredo. E aí, viu das mulheres? Gostou? Comenta aí abaixo. E se você quiser construir o seu negócio online, do zero, utilizando inteligência artificial, bastando um celular ou um computador e internet, com a minha orientação e de outros especialistas, ou você usar a inteligência artificial para você se destacar no trabalho, para você ser reconhecido, para você se tornar mais produtivo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. A matrícula não demora nem dois minutos e você pode estar ganhando esse dinheiro usando inteligência artificial ainda esse ano. Número 7, Pai da Noiva, 1991. Pai da Noiva é sobre George, um pai que meio que perde a linha com a sua filha e anuncia um noivado relâmpago. Ele tenta se controlar, mas acaba se metendo em várias confusões enquanto tenta lidar com essa novidade. Essa comédia super divertida é um remake do filme de 1950 que, por sua vez, veio de um livro de Eduard Stetter, de 1949. Claro, o filme original é incrível, mas esse tem uns momentos muito engraçados. É com o Steve Martin e o Martin Short no elenco fica ainda melhor. Número 6, Mais Barato Pela Dúzia, 2003. Mais Barato Pela Dúzia é um daqueles filmes que trazem um elenco super carismático e uma família daquelas bem bagunçadas, sabe? É uma comédia que mostra o dia a dia familiar de um jeito bem divertido e cativante. Apesar de não ter sido um estouro com a crítica, o pessoal adorou e virou até um clássico dos anos 2000. Sabe o que é um clássico aqui desse canal? Você se inscrever e bater no like, né? Primeiro, que você não perde nada. Eu estou aqui todo santo dia, de segunda a domingo, trazendo essas indicações, essas listas para você não perder nada. Então se inscreve no canal. E além disso também, quando você se inscreve e bate no like, além de privilegiar aqui o trabalho meu e da minha equipe, você faz esse canal crescer. É isso. Você faz esse canal crescer e ele crescendo, a gente traz mais vídeos para você, tá bom? Me ajuda a crescer esse projeto? Bate no like, se inscreve no canal. Muito obrigado. Continuando. Número 5, Os Defuntos 2006. Os Defuntos é daqueles filmes que a gente não esquece, tá bom? Com um elenco top e uma história que não deixa a gente piscar, ele é lembrado como um dos grandes épicos do crime. O filme mostra bem a intensidade e a complexidade do mundo dos gangsters e ainda traz umas reflexões sobre moralidade. Ele fez um sucesso enorme, tanto com a crítica quanto nas bilheterias e é um remake do filme Conflito Interno. Acho que é Conflitos Internos. Os Defuntos alcançou fama mundial, mas Conflitos Internos, que é menos conhecido, é uma joia subestimada. Tem um ritmo mais equilibrado e uns personagens bem únicos que inspiraram esse sucesso todo. Número 4, Anastácia, 1997. Putz! Anastácia é um daqueles filmes de animação que não é da Disney, mas que conquistou todo mundo desde que saiu em 1997. A história da princesa perdida, com personagens carismáticos e um elenco de vozes de primeira, realmente deixou sua marca. Mas o que nem todo mundo sabe é que esse clássico de animação é, na verdade, um remake do filme live-action de 1956. Os dois são baseados numa peça dos anos 50, então, antes do antes, remake do remake. Com essa história temporal e o sucesso que continua firme, não duvido nada que Anastácia ganhe um remake no futuro. O filme é baseado no livro de Frank Bunker, Gilbrecht Jr. e, na verdade, é um remake do filme de 1950. E não é que esse remake fez um sucesso danado? Até ganhou uma continuação e inspirou mais um remake em 2022. O rolê de creator é fazer conteúdo pra galera. É gravar, editar, postar e monetizar. Pô, vida de perrengue, viu? Mas todo corre vale a pena quando aquele conteúdo incrível dá dinheiro. E pro meu rolê de creator acontecer, a grana precisa estar na conta e rápido. A minha diquinha pro babado de receber e sacar do AdSense é o Creators by Husk. Ó, e também dá pra receber da Twitch, hein? E vamos de ban na taxa surpresa. É simples, fácil, rápido e seguro e com a melhor taxa. Menos tempo me preocupando se o dinheiro caiu na conta, mais tempo pra criar os meus conteúdos do meu jeito. Creators by Husk. Criou, monetizou, sacou. Número 3, O Livro da Selva, 1967. O Livro da Selva da Disney é daquele filme cheio de personagens divertidos e amizades memoráveis. Foi um dos grandes sucessos da Disney em animação e acabou gerando um monte de coisas, tipo videogames, spin-offs e até um remake live action em 2016. Mas olha, não foi a Disney que levou a história de Rudrey Clipling para as telas pela primeira vez. em 1942, teve uma versão bem mais séria e sombria das aventuras do Mogli. Enquanto a Disney deu uma suavizada na história para a família inteira curtir, o filme de 42 foi fiel ao tom mais pesado do livro original. Número 2, Milagre na Rua 34 de 1994. Milagre na Rua 34, o clássico dos anos 90, se tornou um daqueles filmes de Natal que todo mundo gosta. O filme coloca lógica e lei contra a fé com uma mensagem bem legal sobre o espírito natalino. E olha, ele é quase o que a gente chama de filme clássico de Natal, de tanto que foi bem recebido e amado ao longo dos anos. Inclusive, tem dois vídeos aqui no canal, um focado em indicações para animações de Natal e outro focado em filmes de Natal. e esse está na lista, depois dá uma olhada lá. Mas mesmo com todo esse sucesso, ele ainda fica um pouco atrás do original de 1947. Aqui ele tinha um humor mais direto e um clima mais leve e de algum jeito o Milagre da Rua 34 de 1947 toca o coração da gente ainda mais fácil que o remake. Número 1, Sexta-feira Freaky 2003. Sexta-feira Freaky virou um daqueles clássicos da Disney, não é? Eu não estou sendo pago da Disney não, hein? Com aquela história engraçadíssima de troca de corpos, as atuações incríveis de Jamie Lee Curtis e Lindsay Sluhan, é aquele toque especial sobre a relação mãe e filha. O filme já tinha tudo para ser um grande sucesso, mas, por mais que a versão de 2003 seja super conhecida, ela não foi a primeira e talvez nem a última adaptação do filme original de 1976. A história que começou com um livro de sucesso da Mary Rogers tem uma premissa bem universal. Por isso, Sexta-feira Freaky inspirou três remakes e até um filme de terror que pegou um pouco da ideia original. Está aparecendo aqui em cima agora os próximos vídeos, faz todo sentido você assistir. Lembrando, se inscreve no canal, bate no like para não perder nada e para me ajudar a crescer esse projeto que daí eu trago mais vídeos para você, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo.